Escola Cange-li ma, si tequila, te gloria da tu a Ma siamo e presto a cambi, presto e a sei Sgol A siamo e presto a cambi, presto e a sole Sgol Tocchiti la scuola, lì, da iomoporre Sgol Sgol A iomoporre A mo, pa' la lua, pa' le gare, ma le gare Ele é muito mais um acníso É para a liga Adore na vida, atrás ela briga um sou Adore na vida, atrás ela briga uma suave Ele é agora com alho de segundo Ele é agora com à derσω Ele éurgida, na vida, tudo que vai alhecer Ele é ouvida, na vida Ele é a resta Ele é sua arim внут roasting Ele fala, oi eu já começa Ele fala, oi eu já começa E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Hum?